A CIDADE NO BRASIL Quando eu tinha 13 anos, eu vim pra São Paulo. É a história de vida que eu tenho. 14 anos já mãe, praticamente eu não tive infância. Minha mãe teve que catar papelão, puxar carroça, catar latinha, pra sustentar a gente. Quando eu vim morar aqui na Cracolândia, eu comecei a passar muita dificuldade, porque era a droga, o esposo na droga, agressão dentro de casa. Se não tiver uma pessoa ali que te estenda a mão e que te ajuda a você sair do buraco, você não consegue sair. A CIDADE NO BRASIL Hoje eu tenho uma força tão grande de colocar meus filhos numa situação financeira melhor do que eu tenho. Eu quero dar o melhor pro meu filho, a minha luta é essa. Poder dar o melhor pro meu filho e ajudar aqueles que estão ali que precisam. Porque hoje eu tenho aonde fazer uma comida, aonde dormir, mas eles não têm. E eu preciso arrumar uma louca morada pra poder tirar meu filho do abrigo. Eu vou conversar ali com o pessoal ali com a centro social ali referente, aí eu passo aqui e te aviso. Se a família não apoia a pessoa quando está naquela situação de droga, aquela pessoa vai se sentindo mais ainda jogada na rua. Quem vai apoiar? Se a própria família está desfazendo, o da rua vai fazer pior. Tchau, mãe. Mãe, agora eu vim aqui comer, tá? Mãe, escutou o negócio? Eu vim aqui comer, tá bom? Amor Aline, espera um pouquinho aí. Aline, espera um pouco. Tá na minha casa. E aí, tia, da hora? Suave. O fluxo está subindo? 17 anos ela já estava totalmente fora de casa. Então eu estava nas drogas. E ela via a minha situação. A mãe drogada, o padrasto drogado, para me ajudar no quê? Então eu vou ter que fazer alguma coisa para me sobreviver. Eu acho que foi isso que levou ela a entrar nessa vida que ela está hoje. E a primeira vez que eu peguei ela brisada, eu peguei ela dentro de uma barraca na Cracolândia. Eu estava procurando ela e ninguém falava onde que a Aline estava. E teve uma pessoa que me falou, olha, ela está ali, mas só que ela está brisada. Mas eu já fui naquele sentido de bater nela. Quando eu cheguei lá, eu não tive reação. Porque quase nunca tinha visto ela daquele jeito. Eu estava naquela vida, mas eu não aceitava que ela ia estar. Como que eu ia ajudar a minha filha, sendo que eu estava no mesmo caminho do que ela? Eu não tinha como ajudar. Eu não sabia lidar com a situação. Uma vez eu chamei a polícia para ela, ela ficou revoltada. Eu vou sumir, nunca mais vou aparecer. Eu achei que já estava morta. Ela ficou um bom tempo desaparecida. Aline, desceu ela para lá. Um dia lá, deu uma louca nela, ela sentiu saudade de mim e veio embora. E quando chegou aqui, ela falou para um cunhado meu, que é irmão do meu esposo, que vive aí também. Avisa para minha mãe que eu estou aqui. Aí as pernas começaram a tremer, o coração começou a bater mais forte. Eu reconheci ela pela voz, que ela gritou, mãe! E veio correndo. Aí naquilo as lágrimas começaram a cair, eu comecei a olhar, ela estava bem debilitada mesmo. Eu falei, vamos embora para casa, que agora é nova vida, tem irmão seu que você nem conhece. E ela veio, quando chegou aqui, ela não conseguiu ficar por causa da abstinência. Aí naquilo eu fui pegando força com Deus, porque não é com força nem com violência que eu vou conseguir ajudar ela. É com amor e com carinho. E foi onde que eu mudei esse conceito, de não criticar ela, de não bater nela. É de trazer ela para perto de mim. Adinja, vem falar o que você quer. O mais assim, que no fundo eu tinha aquele medo, olha, vai que ela vai aprontar alguma coisa com os irmãos dela. Mas eu tinha que confiar. Tudo que ela queria, ela pedia. Mãe, olha, tem 50 centavos aqui, eu posso pegar? Porque se ela vai ali na Cracolanda, se ela pede e ninguém dá um pedaço de crack para ela, ela vai se prostituir, que nem eu me prostituir. Ela vai roubar para poder, vai mexer nas coisas dos outros, para poder obter aquilo que ela quer. Então é melhor eu dar com as minhas próprias mãos do que ela mexer com as coisas dos outros, do que eu ver pessoas de fora batendo na minha filha, colocando a mão na minha filha. O que eu puder fazer por ela, até no final do último dia da vida dela, eu vou fazer. Não só com ela, mas com todos os irmãos. Vai, Gabriel! Às vezes, gente, tem coisas que a gente passa na vida, é tudo um aprendizado. Tem mães que não têm oportunidade. Tem filhos que morrem antes, ou a polícia mata. Aí, depois que o filho está aqui na Cracolanda, que depois que já está morta, a mãe quer vir abraçar. Abraça antes, dá carinho antes, demonstra o amor antes. Porque depois que estiver dentro do caixão, já era, não tem mais como dar amor. Então tem pessoas que não esquenta a cabeça com o próximo. Porque uma mãe guerreira mesmo, que passa uma confiança de mãe para filho, o filho vai sempre poder contar com aquela mãe. Aí ele vai passar para o filho dele lá na frente. Um dia a minha mãe me explicou isso e isso. Eu não dei valor para ela, hoje ela não está mais aqui. Então siga o que sua mãe ou seu pai está falando hoje. Porque se a gente não tiver amor, a gente não chega em lugar nenhum. Se nós mães não se unir, não se lutar para poder trazer a nossa dignidade de volta e a dignidade dos nossos filhos que se encontram dentro de uma prisão, que se encontram no tráfico de drogas, ou se encontram na prostituição, quem vai ajudar nossos filhos? Ninguém. Então nós mães que temos que unir e mostrar para o nosso filho a direção, que é o amor. Independente dele estar ali, sujo, eu vou chegar lá sem preconceito nenhum, eu vou abraçar meu filho. Porque se eu, mãe, vou ter preconceito contra minha filha, eu vou ter preconceito contra todos. E o que tem que acabar nesse mundo é o preconceito.